Foi durante uma viagem no interior do Paraná que Mônica deu à luz a Larissa, no dia 22 de dezembro de 2016, com seis meses de gestação. A menina nasceu com 700 gramas em um hospital de Prudentópolis. Depois foi transferida para a UTI neonatal de um hospital de Irati. Ela ficou por 60 dias para ganhar peso, né? Mas acabou que nessa internação ela acabou contraindo a meningite. Porém, não foi descoberto. Então, ela foi para casa com a bactéria e ela ficou um mês. E foi um mês para a gente conseguir descobrir, na verdade, foi descoberto a hidrocefalia, né? Que a cabecinha começou a crescer sem parar, né? Aí o pediatra mandou para o hospital e no hospital eles fizeram uma tomografia para diagnosticar a hidro e acabou que descobriram a meningite. A partir da descoberta, a vida da família se transformou. Larissa já passou por 13 cirurgias por conta da doença. Com um ano e cinco meses, perdeu a visão. Foi diagnosticada com epilepsia e chegou a ter 100 convulsões em um único dia. Ela é quadriplégica, ela é totalmente acamada, ela não senta, não anda, não fala. A mãe Mônica é quem fica a maior parte do tempo com a filha onde moram, no bairro 7 de Setembro, em Gaspar. Já que o pai trabalha em uma empresa de tinturaria da cidade. Quase metade da sua renda, a única da família, vai para o tratamento de Larissa. Em medicamento, a gente, só com ela e só os controlados, né? Fora as várias incontrocorrências que acontecem, né? A gente gasta uns 550 em medicação, a gente gasta mais 400 e pouco em fralda, fralda geriátrica, né? Então aí já vai 900 e pouco. A família não recebe auxílio financeiro. Com a necessidade de comprar uma cadeira de banho, guincho, poltrona adaptada e equipamentos necessários para o dia a dia de Larissa, a mãe e o pai estão pedindo ajuda para conseguir arrecadar a meta de 10 mil reais. Quem tiver interesse em ajudar Larissa pode fazer doações via Pix com a chave que aparece na tela.